Hei, hei, hei! Gente, eu tô muito, muito animado. Eu cresci assistindo A Princesa e o Robô da Turma da Mônica. Era o meu filme favorito na infância e agora eu tô indo pra pra estreia da Turma da Mônica, Laços, lá no YouTube Space. Eu vou voltar a ser criança hoje. Abram a laço! A hora de ir só! Sucesso! Aqui vou eu! Sucesso, aqui vou eu! Gente, eu tô entrando agora no YouTube Space. Gente, o Maurício de Santos já começou a falar e ele falou que ficou encantatíssimo quando conheceu as crianças. Eu acho que vai chover. Eu tô com fome. Eu tenho um plano infalível. Eu sou a dona da rua. O filme, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é muito emocionante. Ele é muito nostálgico. A gente ama a Turma da Mônica. Daniel, revende. Eu tenho uma pergunta apenas para te fazer. A gente, quando vai ficando adulto, a gente vai perdendo um pouquinho da inocência, da ternura, da empatia. Quais são os laços que a gente precisa criar para não deixar essa criança interna morrer? Você encontrar a sua criança, na verdade, é encontrar você mesmo. Porque, na verdade, a gente é quem a gente é quando a criança. A gente vai se escondendo. É isso que a gente faz quando a gente faz. A gente vai se escondendo. Esse processo de fazer o filme foi o processo de tentar encontrar quem era aquela criança que abria a revista toda quinzena, pelo mês, e se divertia, e se emocionava, e ria, e brincava. Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Porque quem é mais forte? Quem é mais inteligente? Eu. É difícil. Eu tenho uma coisa do cinema que é muito linda, que é assim, se a gente não se diverte ou não se emociona fazendo o filme, ninguém vai. Então a gente fez muita questão de que o set inteiro fosse feito com muito amor e carinho, com muita emoção, para que isso pudesse refletir na tela. E você vai ver um filme que está tudo lá. Toda a infância do nosso país, toda a magia e a ternura e a simplicidade e a sinceridade que tem os personagens, de alguma forma, estão transcritas na tela. Então, pode ir que você vai se emocionar. Gente, a real é a seguinte, eu vim para cá para poder me distrair com a turma da Mônica e tal, mas aí a gente pega a sinopse e lê laços. Quero refletir com você, quais são os laços que a gente cria hoje em dia? O que é que nos prende a vida que a gente leva? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Será que na atualidade de hoje, onde as coisas acontecem de maneira muito fulgaz, onde tudo é muito rápido, muito pra já, as amizades são muito líquidas, os amores são muito líquidos. Será que a gente tem a noção da importância de criar laços na nossa vida? Gente, olha que coisa mais chique. Aê, de novo, vai. Isso significa laços, sabe? A amizade, o carinho. Essa é a representação de laços, eu acho. Gente, tô com a bateria acabando e já voltando pra casa com um coração como. Eu queria ter me despedido lá de dentro, mas... Mas, mas, gente... Amei, amei, amei tudo. Hoje eu tenho certeza que sou fã da Mônica, sim. E você, se for alguém que quer criar um laço legal comigo, dá like aqui no vídeo, se inscreva no canal, toca o sininho pra receber notificação, amor. É isso, beijos, tchau. Tchau.